Prrrrrraqash Você se sente inspirado, só vem animado que o bonde não pára Trava pra ver, velho, foi uma coisa pra perder Quem te falou que não dá pra vencer? Quem te falou que tu não pode ser? Tem seu sucesso só pra não vencer E a gang vai te amar Tu se inspira em quem pra ganhar? Vem pra sua tropa gigante Seja o orgulho do grande Sucesso, promesso, respeito, direto, diga, vala Você também pode ser mais sucesso Sucesso, promesso, respeito, diga, diga, vala Vale tudo o que deseja Não deve nada, ninguém vai ficar se explicando porque tá fazendo tropia Acho que eles te invejam porque tu é bravo e ninguém tá pagando isso aí Quando tu ganha, te não fazendo o que gosta, é bravo demais pra bater Acho que você já sabe que tudo isso é frase, não tem medo de vencer Não tem medo de vencer, mas se tudo escurecer Você acende a luz no meio dessa manha, mano, sem perder Mas acredita em você, eu te luto pra vencer Tira a dorada no bote da sorte, eu tô forte que te faz crescer Merton Blood Merton Blood Você também pode ser mais sucesso Receita em você, eu te amei Você também pode ser mais sucesso